Vamos com mais um vídeo Mais uma vez o milionário Ele que faz muito sucesso, né? Por onde eu toco por aí A galera sempre pede novamente Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Valeu, gente! Oi, gente! Tudo bem? Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Que vocês compartilhem, que vocês curtem, tá bom? Fiquem todos com Deus! Beijo! Só lembrando que o meu Instagram é arroba Lercia Dantas E o meu YouTube também é Lercia Dantas Sei lá, será um prazer ter vocês com a gente E aí, tchau! E aí, tchau! Obrigado.